Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. A gente deve sempre pedir por esse milagre, eu tenho até um produto que se chama milagre, ele é baratinho, esse é fácil de conseguir, mas o milagre de fato e de direito que todos nós temos, essa relação com Deus e a gente pode solicitar, a gente tem que conseguir através da humilhação, e não é humilhação de passar dilemas e sofrimentos, não, é você se ajoelhar e conversar com Deus nessa intimidade, uma intimidade que você, conquistando aos poucos, você consegue de pé mesmo, deitado, entendeu? Você se conecta rapidamente. O que eu faço de uma maneira muito minha, muito simples, em todos os momentos, como eu sou sozinho, eu converso com ele, entendeu? Eu tenho qualquer aflição, qualquer pensamento assim que me desnorteia, quando eu consigo reverter a situação, porque às vezes a gente fica tomado mesmo, faz parte da vida, do nosso processo de aprendizado, das nossas questões, que a gente está sempre sendo desafiado. Mas quando eu consigo evitar esse extremo, eu oro, na verdade eu rezo. Eu, Pai Nosso, eu fico falando com muita frequência. E orar, a minha oração é quase conversada mesmo. Eu primeiro coloco o Santo Nome de Deus numa referência maior, digna, que já me coloca em prostração, nessa humilhação perante esse nome, e perante essa força, que eu não acho que esteja tão distante, ela está muito íntima, muito próxima. Eu nessa cama não estou sozinho, entendeu? Eu tenho a companhia não somente dele, como também de toda a estrutura representada por ele. Entende? Os anjos são a representação de Deus, né? Os seres elevados, não? Os nossos antepassados, que têm e podem nos ajudar, né? Que têm como nos ajudar e podem nos ajudar. Todos eles são a representação do divino em nossas vidas. E a própria existência nossa, a vida, é essa representação maior, né? A vida é a maior representação de Deus. E celebrar a nossa existência com alegria, com amor, com paixão, com tesão, com bondade, né, gente? Com compaixão. Nossa, tudo isso é a expressão do divino. Daí ele vai se entranhando. E se entranhando, vai mudando muita coisa no seu ser. Eu escrevi uma coisa que eu acho interessante. Um coração que realmente tem Deus, que Deus habita naquele coração, não tem como ter mágoa. Não tem como não perdoar. Ele habita aquele coração, entendeu? Então, esse coração não tem uma pulsação negativa. Não tem como ele se estruturar de uma maneira vibracional que não seja favorável. Porque tem Deus ali dentro. E Deus habitando ali, acabou, gente. Vai estar sempre limpo, entendeu? Vai estar sempre brilhante. Vai ter sempre amor por transbordar. Essa relação que a gente tem que conquistar com ele. Ele é o pai de todos, entendeu? Qualquer um. Todo mundo pode ter essa relação. Não é para alguém que é tocado, para quem que nasceu com a bunda para a lua. Não. Para o rico, para o pobre. Todo mundo feio, bonito, inteligente, nem tanto. Todo mundo tem esse potencial dentro da gente. É o nosso ser crítico. É a nossa divindade. Habita na gente. A gente é o templo. Por isso a gente tem que se tratar com muito carinho e muita consideração. Porque a gente é a expressão desse divino. E veja, a gente pode mudar a vida de todo mundo. Basta a gente querer. É um esforço imenso, colossal, hercúleo. Mas é a presença de Deus na gente que se expressa com todo esse poder. Com toda a sabedoria. Por isso que a gente tem que pedir muito a conexão com ele a todo momento. Para a gente poder estar entranhado com tudo isso. E poder expressar esse valor. Esses valores, né? Porque a expressão do divino realmente é plena, ampla, infinita, abundante. Outra coisa também. Não é só o coração que tem que estar habitando Deus. O nosso olhar também. E como a gente enxerga as coisas tortas, né? Por vieses nada salutares. Então é um aprendizado constante. De voltar o nosso berço esplêndido do divino. Né? Porque a nossa essência vibra nesse tanto. Tanto prova que quando a gente está contrito, quando a gente busca, quando a gente está de joelhos, quando a gente está realmente nesse esplendor, desse encontro, desse momento com Deus, todo mundo se emociona profundamente, né? Porque é um reencontro. É voltar para casa, né? Bom, eu queria falar isso. É um assunto muito propício para um domingo. Domingo é um dia mudorrento. Olha, eu estou com umas palavras meio difíceis aí. Né? Para falar bonito, para poder, né? Deixa eu ir a favor da luz aí, para ficar melhorzinho, cara. Pronto. Né? Ficar na luz. Vai para a luz, Caroline. Bom, gente. Bom domingo. Boa semana para todo mundo. Que a luz invada não só seus celulares, mas todos os seus escaninhos. Olha, outra palavra também diferente. Que a luz possa se apoderar e lhe possuir de tal forma que você resplandeça a ela mesma. E saiba, não é somente você. Tem todo o divino favorável e querendo que isso aconteça. Então, se permita. Deixe esse coração se entregar para a luz, para Deus, né? Peça a presença dele. Deus, que o Senhor habite o coração dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, assim como eu quero que o Senhor esteja no meu. Esteja, meu Pai, ali presente. Limpe, purifique. Me renove. Me dê sabedoria, me dê saúde. Me dê condições para que eu vença. Os meus próprios percalços. As sombras estão na gente. Basta você escolher. Abra janelas. Aliás, fazer isso aqui também. Mas não sei se eu vou dormir um pouco mais. Pode ser. Domingo está frio. Está propício para isso. Que Deus zele o meu sono. Zele o nosso sono. E zele o nosso despertar. Mas aquele despertar maior, espiritual. Para a vida, para a plenitude. Da presença dele no seu existir. Eu acho que esse é o melhor recado que eu podia dar. No domingo sem graça. Pronto. Agora ficou cheio de graça. Beijo.